Bom, uma nova addon de Naruto atualizou e é uma addon muito legal e muito bonita. E como vai funcionar o vídeo de hoje? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois a gente vai tirar um mega PVP com os modos que conseguir. Só que lembrando, galera, todos nós vamos ter Lucky Blocks pra ajudar nessa jornada. E pra isso eu tô com 3 amigos. E aí, rapaziada, vocês estão prontos? E aí, Crazy, tudo suave, mano? É, primeira vez no Space aqui, né, Space? É verdade, primeira vez no seu canal. Seja bem-vindo aí, Space, que isso, véi. Muito obrigado, mano. Nossa, ah, mano, por que você colocou minha skin, véi? Oi? Ah, meu Deus. Caramba, o cara é meu, mano. É muito meu fã, né, mano? Tem que colocar minha skin, véi. Ah, thank you, thank you, baby. Vamos deixar os autógrafos para depois. Ah, e tem o Herbert. Olha essa roupa da Katzky. Com meu olho, se liga. Com meu olho. Nossa, eu achei que... Nossa, parece que você tá um pouco vesguinho, véi. Nossa, que feio, mano. Parece não, a skin é literalmente vesga. Ah, não sabia. Mano, eu tô com a do Hokage. O Herbert tá com o quê? O que que é isso? Uma coisa feia, né? A do Madara, eu acho. Mas aí, parece de quem vai lavar a louça, né, velho? Olha aqui. Esse cara não tem louça pra lavar, não? Vocês me deram a roupa mais feia, né? E o do Puk? Tadinho, Herbert. O Puk? Ah, é o Tsutsuki. Bom, galera, como vocês podem estar vendo, aqui tem o menu de status, que é pra você setar os seus status e etc. Que aumenta seu chakra, sua vida e pá. Tem a saga pra fazer as missões e tem o menu. Mano, tem alguns clãs aqui. Vocês querem fazer o quê? Pegar com cada um, pega um clã aí ou... Não sei. Vamos combinar de não pegar clã igual. Vocês que sabem, pra mim tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Ah, pra mim também tanto faz. Eu posso ir de o Tsutsuki, se vocês não for pegar ninguém. Tem o clã Tsutsuki? Tem. Ah, poxa, que apelação, velho. Bom. Vou pegar o Tih, então, pode pá? Pegar o Tsutsuki. Eu quero só ver uma coisinha aqui, mano. Eu tô vendo aqui uma coisa. Viacugã puro. Viacugã puro? Cara. Eu vou pegar o Ryuga, então, já que... Ah, eu ia pegar o Ryuga. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Eu vou pegar o Ryuga. Aí, eu e o Herbert é Ryuga. Mama, Sharingan, olho lixo. Vou mostrar como faz. Pega a visão. Então, todo mundo... Mano, que modo da hora, velho. Nossa, é bonito, hein? Ô, meu olho tá parecendo o olho do Dorotimaru, velho. Menino bobo. Beleza, então, ó. Galera, 3, 2, 1... E tá valendo uns 10 minutos e eu já peguei maçã dourada. Ah, na moral, vou matar o Space, mano. O Space, não é guerra não, o Space. Preciso roubar meus negócios. Eu roubei os bagulhos dele, tadinho. Já começou a rixa, já começou a rixa. Pode pegar. É assim que eu gosto, galera. É assim que eu gosto, tá ligado? Tá a fim de brigar! Então, gente, é o seguinte. Eu tô vendendo célula de Uchiha. Eu já peguei pilhagem 3. Caraca, velho. Tá bem, hein? Pilhagem 3, armadura. Mano, eu tô full PVP. Meu Deus, mais maçã. Cara... Não, o Crazy é daqui pro guerra, filho. É, então... Não, vou falar a real pra você. Eu sou bem sortuzozinho, mano. Eu tenho um pouco de sorte, eu falo. É o assunto. Ah, eu sou o oposto de você, então. Até os mobs correm, tipo, igual o Naruto, tá ligado? Sim, mano. Essa addon é bem bonitinha, mano. Essa addon é boa, mano. É uma das melhores addons, na minha opinião, tá ligado? Pra quem não sabe, galera, essa daqui é a adonaruta NZ, do criador Gnog, tá ligado? Ele é um moleque bem gente boa e, bom, eu tô com duas espadas super mega forte. Três espadas fortes. Quatro espadas fortes. Ih, eu tenho duas pilhagens, eu troco por cap. Eu troco, hein? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você troca por cap? Beleza, deixa eu pegar ela aqui de novo, então. Aí você vai pro spawn, pode crer? Não, calma aí, na verdade, né? Se eu não terminei de abrir as minhas, vai saber. Tá, tá bom. Você que sabe, mas é pilhagem 3. Não, é pilhagem 2, pilhagem 2. Bom, é melhor do que nada. É, eu quero, eu quero, eu quero. É mesmo? Ó, tô até com uma pilhagem 3 aqui, tá? Nossa. Oh, e essa é o que bloca aqui? Primeiro é o que bloca na minha vida que eu tenho sorte, tá? Uma cap, né? Por pilhagem 2. Uma cap, né? Duas cap, pilhagem 2, duas cap. Ah, uma capzinha, mano. Não, duas, duas cap. Tá bom, vai. Ele ficou até triste. Valeu, valeu. Não, pilhagem 2, duas cap. Vai falar que não é justo. Ah, tá bom, tá bom, vai. Não vou reclamar, não. Meu Deus, será que tem como matar esse bicho aqui? Nossa. Não, eu vou focar no modo Zotsutsuki, porque eu tô vendo que... Eu também vou focar, mas você sabia que dá pra ir pro Zotsutsuki sendo Ryuga? Por isso que eu peguei o Ryuga. Então. Ah. Ah, que doideira, né? Eu já imaginava já esse cara aí. Então, você rusha pros outros Zotsutsuki sendo Ryuga, tá ligado? Cara, eu nunca vi essa Adam aqui. Mano, ela é bem boa, sendo bem real. Cara, eu tô tentando lutar contra o Hagoromo, mano. Se eu derrotar o Hagoromo, eu vou derrotar meu primeiro boss com pilhagem 3, mano. Vocês não tem noção. Eu achei o Jigen, mano. O Jigen? Ah, tem TP. Tem o Jigen, mano. Sim, tem o TP, que é pra você eu passar os status, mano. Cara, eu tô achando bem fácil lutar contra o Hagoromo, Herbert. E você, tá lutando aí contra o Jigen? Na verdade, ainda não. Mas eu vou. Ah, tá. O Jigen tem o drop bom, tá, mano? Só pra falar pra você, porque, bom. É, tá ligado, tá ligado. Ele é bosta. O Jigen? Sim, sim. O Jigen é o Whisky. Ah, nossa. Achei um negócio aqui da hora. O quê? Nossa, se eu fazer o seu comericuno aqui, vai ser muito bom. Ah, você achou o Madara bosta também? Isso que eu ia falar. O Madara é um dos melhores bosses, mano. Eu acho que ele, na real, é o melhor boss, porque ele é o mais fraco e tem um drop ótimo. Sim, o drop dele é muito bom pra craftar. Então, ele dropa, tipo, o chakra já grandão, tá ligado? Bastante. Coelheira. É, bem easy. Ainda mais que eu tenho pilhagem. Então. Eu só sei que meu modo normalzinho, mano, é muito apelão. Não, é. Do início você vai ser o mais forte, ô, Paulo. Porque, bom. Nossa, eu mato a Sakura com tapa, mano. Biakugan ativo. Já tenho Biakugan, não. Ah. Ô, mas é chatinho de matar ele, tá? Por quê? O Madara, de ficar um tempinho batendo nele, véi. Se mandar bem a real, eu acho mais ou menos. É porque é agora que eu acabei de começar, né? É, então. Cara, eu quero... Eu tô com medo de eu não conseguir ruxar no que eu quero, tá ligado? Eu acho que esse é o meu armário. Eita, quem que é isso aqui? Boss Ryuga? É, Boss Ryuga. Boss, pô. Não, não consigo, não. Não consigo ainda, não. Nossa, é sério? Vocês não conseguem dar um boss? É, cagulha. Não, consigo. Só que tem que dar uma demorada um pouco, tá ligado? Porque... Ah, sai, cagulha. Pode sair, pode sair. Bate nela aí. Não, ela tem 10 mil de vida, socorro. Ah, eu evoluí o meu... É, cagulha tá aí também, né? 10 mil de vida, mano. 10 mil de vida, sai embora. Nossa, tem um combo chique aqui também. Tem, tem, tem vários boss. Oi. Ah, não, é o Puck, mano. Achei que era o Tu. Não, é o Puck. Mano, eu preciso só de um chakra, véi. Pra fazer o que eu quero. Meu Deus, mano. Um chakra, véi. É o quê? Ai, calma. Oi, eu ativei meu Beacugã, hein? O Beacugã tá brabo. Você tá com o Beacugã ativo? Tô. Ah, esse que eu quero fazer. Mano, eu acho que o Herbert mandar bem a real vai puxar na mesma coisa que eu, mano. Hum, eu acho que... Nós três então, mano. É o óbvio. Não, acho que não, acho que não. Eu acho que você vai puxar em algo diferente do que eu e o Herbert. Até porque o nosso caminho vai ser praticamente o mesmo caminho, tá ligado? Já você já tá de mão beijada pra puxar mais do que a gente, mano. É. Entendeu? É, vai mão beijada. Ainda tá fácil, né? É, então. O cara começou de outro Tsutsuki, véi. O cara vai ser... Pô, DP pra quê? DP pra... Pô, pra você eu passo as status, véi. Nossa, eu descobri um bug muito bom, mano, pra matar boss. Ih, esse cara... Caraca, véi. O cara já descobriu o bug, mano. Caraca, mano. Eu sou um gênio. O cara é o rei dos bug, mano. Tá vendo? Tá louco, mano. Eu vou matar um boss com pilhagem GG, véi. Caraca. Ih, eu acho que não tem que fazer esse cliente. E é o Momoshiki ainda, eu vou ganhar um... Cara, consegui pegar. Vou roubar, rapaziada. Eu consegui pegar, mano. Eu achei que eu tinha perdido meu bioco gativo, véi. Se eu tivesse perdido... Mano, eu acho que você prendeu ele, né? Pior que não, mano. Não? Batei. GG, véi. Como, como, então? Tá, eu vou contar. Eu enfiei embaixo da árvore. Eles não conseguem matar, porque eles voam... Ah... É verdade, né? Caraca, agora o cara descobriu o mundo, né, mano? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Tá, vou ver se eu luto com esse boss de game. Cara, se eu conseguir lutar nesse boss de game, mano... É... Certo que eu já vou conseguir fazer alguma coisa interessantíssima, mano. Eu também... Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ai, véi. Só que é muito difícil. Eu não sei onde acerto ele, mano. Aqui, Emerson, ele também. É bem difícil de me acertar assim do jeito que eu tô. Vocês já abriram todos os seus luck, né? Ah, faz muito tempo, mano. Eu acabei de abrir as minhas agora. Entra debaixo da árvore. Árvore de dois, né? Crazy. Árvore de dois de altura. É, mas entra mais, entra mais. Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, vai. Aí, aí. Caraca, mano. Esse cara é um gênios, mano. Mano, esse cara é o rei do book, véi. Consegui, consegui. Deixa eu ver. Cara, esse daqui dá coisa de dano, mano. 14 de dano. Nossa, e pior que uma espada dá 14 de dano. E não tira quase nada de vida desse miserável, véi. O de game que também é meio chato, mano. Nossa, véi. Só que eu tô com mó... Eu não quero fazer o jitter click, que eu tô com o microfone novo. E o bagulho fica... Nossa, mano. Eu tô indo no normal click aqui, véi. Eu também, aqui. Tô tão tranquilinho. Beleza. Caraca, mano. Normal click aqui também. Mano, essa cagulha é impressionante. Essa é doida, mano. Por quê? Não, eu desisto. Tipo, ela não morre, tá ligado? Não morre, mano. Derrotei o bicho que eu queria. É isso. Tá. Fiz o modo que eu queria até agora. Bom, eu vou ver se eu consigo fazer o modo que eu quero, tá ligado? Ah, se eu não conseguir fazer o modo que eu quero, eu vou fazer o... Sei lá, o Jogama, mano. Nossa, mano. O que foi? Cara, agora eu acho que eu vacilei um pouco. Se eu tivesse rushado no Zutirra, daria pra eu tá forte bem mais rápido. Mano, o Zutirra é muito rápido. É muito fácil. É fácil? Bem mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo, na real. Deixa eu ver o que falta pra eu lançar um... O Sharingan. Ah, falta muito chakra. Deixa eu ver. Na real, acho que dá. Sharingan. Ah, mas falta célula. Bom, vou rushar aqui nesse daqui mesmo. Tá rushando o Jogama. Calma, deixa eu ver. Calma. Calma, acho que eu vou conseguir fazer uma coisa daorinha aqui, tá? Eu também. Ah, precisa de mais chakra grande. Calma, deixa eu ver aqui a kaguia. Nossa, agora é uma takaguia muito fácil. Agora é uma takaguia fácil. Você tá com qual moda? Cara, eu tô com... Bom, não vou falar. Que otário, mano. Mano, eu tô quase conseguindo o meu também, velho. Ah, mano, senão vai ficar muito na cara, né? Não, vai ficar muito fácil, né, velho? Galera, mano, falta dois minutos pra eu ficar um, mano. Vocês querem... Dois? É, vocês querem dar mais um tempinho? O que vocês querem fazer? Ah, dá um tempinho pra nós? Mais uns dois minutos. Uns dois minutinhos, mano. Dois minutinhos a mais? Dois minutinhos. Beleza. Mano, só que tem a kaguia aqui do cão, velho. Ela... Cadê? Muito forte, mano. Beleza. Ela tá me seguindo? Mano. Tá. Tá. Nossa. O que que eu tenho aqui? A kaguia parou de me seguir, velho. Nossa, aqui. O que que a kaguia dropa, será? Ela dropa o chakra grande já, tá ligado? Provavelmente ela deve dropar aquele grandão, sabe, aquele... Ah, eu tô com alguns aqui, porque eu matei o Madara Boss. Dois? Matei dois. Você tem quantos aí? Tô com seis, mas eu já gastei alguns, eu acho. Nossa, eu consegui o modo que eu queria. Eu troco dois por quatro maçãs douradas normal. Ah, mano. Foi mal, mas... Deixa eu ver se a gente tá com o mesmo modo. Meu Deus. Foi mal. Ah, não. Você tem do chakra grande, Emerson? Eu tenho quatro. Eu troco por oito maçãs douradas normal. Mano, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou ficar muito forte. Calma, o chakra grande é o escuro, não é? Calma. Não, eu tô... Isso. Ah, então eu só tenho dois. Eu troco por quatro maçãs douradas normal. Aceito. Vem cá, vem cá. Calma aí, essa mulher aqui. Beleza. Nossa, mano. Isso é muito difícil. Bate nela, bate nela. Vamos, nós dois, bate nela. Vamos, vamos, vamos. Nossa, velho. Aí nós dividimos o drop. Eu vou bater com a minha pilhagem aqui. Nossa. Se você quiser, eu te dou alguns também. Mas, tipo, não precisa me dar nada em troca, não. Só... Que isso, o cara é generoso, mano. Caramba, cara é bravo. Ai, ai, Everton. É porque eu não vou conseguir mais celular Hashirama. Nossa, eu tô com 17, velho. Pronto, mano. Você não tem celular Hashirama? Se pá, eu tenho. Deixa eu ver. Você quer trocar? Ah, eu não tenho. Ô, Cris, esconde. Você vai morrer pra ela. Vou não. Eu tô com bastante vida. Aí deixa eu só... Pode teclar com verde nos efeitos mesmo? Z. Alguém quer trocar celular Hashirama aí, mano? Mano, o pior é que eu tô sem. Eu tenho, eu joguei a minha fora, mas eu tinha. Deixa eu bater só com a bilhagem, deixa eu bater só com a bilhagem agora. Eu também tenho, eu também tenho. É todo GG, GG. Bate só com a bilhagem, só com a bilhagem. Vamos. Fazendo teste. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Nossa, bem melhor. Vai, mata ela. Vai. Cadê ela? Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Deixa eu ver. Eu primeiro matar ela? Eu peguei, calma aí. Nossa, mano, ela droppou. Dez. Dividendo assim. Olha a Kurama. Dá cinco aí. Dá seis, toma seis. Eu vi, luta com a Kurama aí, ô Puk. Você viu a Kurama? Eu vi, luta com ela aí. Nossa, doze mil. Momoshiki. Luta com a Kurama aí. Dá pra matar esse Momoshiki, vamos ver o que ele dá. Eu não sei. Tá, agora vamos ver o que eu rusho aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. GG. Tô matando o Gigan, por enquanto. Mano, faltou pouco pra eu fazer isso daqui, velho. Bom, acho que eu tô sem. Nossa, faltou dois chakras grandes, mano. Você quer? Eu preciso de dois chakras grandes e um chakras gigante. Ah, eu sei o que você vai fazer, cara. O que eu vou fazer? O Bianco quer dourado, dois. Aham, esse mesmo. Ô, louco, mano. É, esse mesmo que eu queria fazer. Vê se eu vou conseguir fazer essa miséria. Ok. Cadê? Eu quero achar alguém. Calma aí. Pronto. Alguém não, eu quero achar o Crazy, né? É. Eu vou dar os bagunzinhos pra ele. Tô aqui. Cadê? Você precisa de chakras gigante? Uhum. Dois. Eu tenho dois. Preciso de dois. Não, cadê? Eu tenho de sobra aqui, você não precisa gastar. Olha aqui, olha pro lado. É você aqui? Eu tô aqui. Eu tô vendo aqui você com a minha skin aí. Se suja com a minha skin. É, eu dropei atrás de você. Ah. Não, calma. É que ele tá com a minha skin. Tô, tô. Vai trocar com o cara que tá com a sua skin ou com o cara que não tá com a sua skin? Os dois. Os dois. Ah, não. Calma aí. Eu quero... Duas cap. Não, não. Tá, vai uma. Uma, uma. Não. Oito dourada. Se quiser. Esse cara, mano... Oito dourada. Oito dourada. Isso aí, isso aí. Toma. Aí, valeu, espelho. Ah, mas esse é grande. Esse é chakra grande, normal. Ah, é grande, né? Não, não. Eu preciso agora de seis chakra grandes. Você tem? Eu tenho dois gigantes. Você precisa? Não, seis grandes. Valeu. Pronto, mano. Eu tenho um oito. Daí, daí. Eu tenho um oito. É muito fácil. Ó. Tá aí. Valeu. Pronto, GG. E cadê? Cadê os grandes? Ixi, você pegou de volta, eu acho. Peguei não, peguei não. E os grandes? Bom, os grandes? É, você não tinha o chakra grande também? Eu te dropei oito. Não, o gigante. O gigante eu tinha dois só. Você não droppou nenhum. Mas tudo isso por oito cap? Eu te dou mais... Por oito normal? Sim. Não, eu quero, vai. Mas dá mais duas normal, então. Tô. Dá aí dois. GG. Bom negócio. Bom negócio. Galera, eu tô pronto pro PVP. Pode ativar a moda em cima de modo? Cara, pode, mas eu tô pronto pro PVP. Eu também tô. Tá, eu não vou usar a espada de fogo, não, pra também não encher o saco. Aqui, pronto, GG. Vamos lá com o Naizinha? Mano, eu joguei a minha fora. Véi, acabou, calma. Ah. Acabou o quê? Véi, acabou. Não, o que eu queria fazer? Ah, eu não consegui fazer meu manto, não. Eu queria fazer o manto, isso aqui é muito difícil. Todo mundo aqui vai tirar PVP? Eu tô pronto. Calma, eu ainda não tô, não. Eu tô perto do Ebert, na real. Beleza. O modo é esse, mano? É o modo que eu fiz. Ah, o Byakugã Dourado, mano. Não, não é o Byakugã Dourado, não. Fiz o Mamo Chique. Não é o Mamo Chique. É o Mamo Chique. E aí, vamos lutar então, Puck? Ah, deu pra entender, deu pra entender. Bora, bora. Ah, mano, eu queria dois chakras gigantes, véi. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Então, vai negociando com ele aí, enquanto eu vou lutando aqui no PUC. Vai, no 3, 2, 1. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Você tem maçã? Ele morreu em 2 hits. Meu Deus. Ah, não, não. Deixa eu ir com o TC gan. Deixa eu ir com o TC gan. Ele morreu em 2 hits. Te dou 4 maçãs douradas, normal. Vai, entra aqui no jogo. Você quer 2? Cara, enquanto ele não entra, eu vou lá guardar os negócios dele aqui no Ender Chash. Ele morreu em 2 hits, rapaziada. Nossa. Meu Deus. Eu acho que eu tô forte. Eu acho que eu tô fortinho, porque eu fiz um negócio muito bom, velho. Não, eu também acho, pô. Nós teve todo esse tempo, você me deu um monte de chakra. Nossa, tá forte. Calma aí. Eu tô pronto pra PVP, mano. Crazy, você tá feio, hein? Eu tô aqui no spawn. Você me chamou de feio? Ei, eu posso te matar agora ou depois? Depois, depois. Olha o modo que eu tô. Olha o modo que eu tô, Crazy. Deixa eu ver. Rinei Charigan? É, aham. Ô, louco, acho que dá PVP, hein? Me dá um hit. Cadê? Dá, dá PVP, dá PVP. Vamos? Vamos. Como é que vai ser? Vai ser na mãozinha? Dá, nada. No cu que conseguiu na Lucky Block. Ah, beleza? Bom, o que você quiser, mano. Vamos. Vai. 1, 2, 3 e... Beleza. Ai, o ruim é que eu sou ruim no PVP. Ai, eu tô com mais duro. Eu sou muito ruim no PVP aqui, velho. Se parar pra comer a maçã, não vai dar tempo. Comer o pão. Ai, calma. Ai, calma. Nossa, o cara levou a sério o negócio desse ninja, mano. Ele pulou as árvores. O cara levou a sério, mano. Caraca. Ai, eu esqueci o meu copo. Ah, que zoado. Nossa, mano. Eu esqueci muito de comer cap, velho. Eu falei, não ia dar tempo. Cara, você levou muito a sério o negócio de ser ninja, velho. Eu esqueci muito de cap. Calma aí. Beleza. E aí, Everton, vamos? Tchau. Bora, bora. Você pode pegar meu modo. Eu acho que é mais forte, mano. Não, não é não. Tá suave. Vamos aí, Everton? Bora, bora. 1, 2, 3... E aí, valendo. Bora, bora. Nossa, o cara... Ah, o cara chegou com o bagulho de fogo, mano. Pronto, só pra não estragar a minha visão aqui. Então, beleza, beleza. E aí, Everton? Já comi maçã, pode bater, mano. Nossa, mano. Esse modo é muito top. Mano, eu só posso mandar bem a real pra todos vocês. Vocês só me ajudaram a fazer o modo mais forte da Adon. Ah, meu Deus. É sério. O modo do Momoxique é o modo mais forte dessa Adon. E, tipo... Caralho. Vocês me ajudaram a fazer o modo mais forte. Então, bom. Só ajudaram pra minha vitória. O Puck falou que ia voltar e não voltou. Não sei cadê ele. É, ele morreu, né, mano? Ah, ele voltou. Ele quer lutar com o Manton Tencentan. Ele acha que vai dar PVP com o Manton Tencentan. Aqui, ó, Puck, ó. Nossa, ele tá de Steve, amiga. Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê ele? Tá de Steve. Aí. Pode usar aí o Manton Tencentan. Posso, posso, né? Tô ganhando que eu posso. Deixa ele usar o Manton Tencentan. Beleza. Deixa ele usar o Manton Tencentan. É, mas vocês também... Vocês também... Você zerou ela, né? Fez ele... Ajudou ele a fazer o melhor modo, mano. Vamos, vamos aí, Puck. Colocou? A gente é nisso. Mano, vai dar uma briga da hora, hein? Não, pode vir os dois pra cima de mim. Pode, vai, então. Vai. Um, dois... Ah, ele também tá de manto? Três e... Valendo, não. Ele tá de rindo e xaringã. É um dos modos mais fortes. Eu acho que os dois assim ganham. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que capaz da gente... Eu acho que agora você mata. Agora você mata. É, porque agora eu comi a capa, né, véi? Ah, você comeu capa, pilantra. Obviamente. Beleza. Por isso que não tava tirando andando. Oxi, você não tá levando um hit? Comi a capa e a capa te deixa invencível por 20 segundos, entendeu? Porque você tá tomando 5. Nossa, não sabia disso não, hein? Aqui no bedrock a capa é como se fosse uma vida extra. É que eu... Eu nunca joguei aqui, tipo, com capa aqui. Calma. E aí? Mano, eu tô jogando no F5, mano. Ah, eu costumo tirar PVP aqui assim. Comeu a capa? Ah, você comeu outra, né, pilantra? Aham. Nossa, meu modo acabou o tempo. Tomei, tomei. Meu modo acabou o tempo. Acabou o tempo do meu modo. Caraca. Nossa, e esse tanto de maçã normal? Então, pra você ver, mano. Pra você ver, mano. Mas bom, galera. É um tapa em todo mundo com esses modos aqui. Sim, mano. Então, rapaziada. Essa daqui foi a Adam Naruto NZ, mano. Que isso. Esse Adam tá muito maluca, velho.